Salve galera, beleza? Firmeza total? Galera, esse vídeo aqui é o seguinte, vai entrar aí nesse vídeo aqui A loja de um cliente da gente lá do São Roque, interior de São Paulo Lojinha top lá da quebrada dele lá, uma das melhores lojas que tem lá na região Cliente nosso pega a pipa com a gente aqui, certo? Lojinha da hora, confere o vídeo dele aí, passo a passo do vídeo dele, as carretilhas que ele tem na loja As latas, as linhas, as variedades de pipa Variedade das frestinhas, Veloster Lojinha completa galera, completa São Roque, interior de São Paulo, nosso cliente Ismael Valeu Ismael pela confiança, pelo trabalho da gente, pelas nossas pipas que a gente conhece pra você E é isso aí, confere aí galera, aproveitamos, deixa o like, se inscreve aqui no canal E vai lá visitar a loja do Ismael, loja top, qualidade de pipa mil graus Chega lá viu galera, acompanha o vídeo aí Bom dia pra nós aí rapaziada, bom domingo aí, abençoado por Deus aí pra todos nós aí ó Lojinha de pipas, tia Sandra aqui ó, rua Leôncio de Toledo, mais lasque hein Olha aí ó, São Roque, olha vários tipos de pipas aí ó Pra vocês aí rapaziada, quem gosta de empinar um pipa aí ó Aí ó, um avadão com biquinho de ouro aí ó Certo, temos pipa GT, temos murcha, temos pipa pizza, lápis Olha as qualidades dos pipas aí rapaziada ó Dá uma olhadinha aí ó Lojinha de pipa, tia Sandra Rua Leôncio de Toledo Número 184, mais lasque, olha aí ó Dá uma olhadinha nos pipa aí ó Vários tipos de linha aí ó Temos linha de nailo Temos linhas corrente, linhas aéreo Linhas de 1500 jardas, linha de 1000 jardas Lá tá enroladinha já ó Certo rapaziada, vários tipos de carretilha Lá nas carretilhas top aí ó O tamanho da carretilha de 19 Certo, carretilha de 19 Olha, coisa mais linda Temos carretilhas de 12, 14 polegadas Dá olhadinha aí rapaziada Olha as carretilhas aí ó Pode encostar aí ó Lojinha de pipa, tia Sandra hein Ó, dá olhadinha aí ó Vários pipa aí ó Tá entendendo rapaziada? Pode encostar aí ó Tá tendo hein Linha pra competição também nós temos Temos Veloster Temos flechinha de prástico Raia de prástico Olha, a maquininha pra enrolar a linha Comprou, enrola a linha na hora hein Comprou, traz sua lata Nós enrolando a linha hein Olha aí ó Olha os pipinha florescente aí ó Dá um jeito do Marcelo lá do Jardim Grajaú ó Ficou as pipa Certo? Olha aí ó Pipa de vários tamanhos hein E hoje chegou frechão hein Olha aí ó Chegou frechão hoje ó Dá uma olhada no tamanho do Bitero Vou pôr em pé aqui pra vocês dão olhada Chegou frechão hoje do Mavadão hein Dá uma olhadinha aí ó Ó Frechão do Mavadão Chegou hoje hein Grandão hein Vários modelos aqui Viu rapaziada? Ó Vários modelos de frechão hein Pode encostar aí Tá tendo Não tinha a Sanda Pipas Olha aí ó Ó Pode encostar rapaziada Gente a Sanda Pipas A loja mais completa de São Roque A loja mais completa de pipas e acessórios Aqui em São Roque hein Carretira vários modelos Vários tamanhos Carretira até que a tracada nós temos Viu rapaziada? As linhas aí ó Linha pra competição Linha de nalho Linha aero Linha corrente Linha de mil jardas Linha de mil e quinta jardas Viu rapaziada? Pode encostar É a lojinha de pipas Tia Sandra Rua Leôncio de Toledo 684 Mais lá São Roque A melhor lojinha da região Linha de mil e quinta jardas Linha de mil e quinta jardas Rio Rua Leôncio de Toledo